Apologia de Sócrates Exórdio O que vós, cidadãos atelienses, haveis sentido com o manejo dos meus acusadores, não sei. O certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo, tão persuasivos foram. Contudo, não disseram nada de verdadeiro. Mas, entre as muitas mentiras que divulgaram, uma, acima de todas, eu admiro. Aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não ser desenganados por mim, como o homem hábimo falar. Mas, então, não se envergonham disto, de que logo seriam desmentidos com fatos, quando eu me apresentasse diante de vós, de nenhum modo hábimo orador? Essa me parece a sua maior imprudência se, todavia, denominam hábimo falar aquele que diz a verdade. Porque, se dizem, exatamente isso, poderei confessar que sou o orador. Não porém a sua maneira. Assim, pois, como acabei de dizer, pouco ou absolutamente nada disseram da verdade. Mas, ao contrário, eu voladirei em toda a sua claridade. Contudo, por Zeus, não ouvireis, por certo, cidadãos atelienses, discursos enfeitados de locuções e de palavras, ou adornados como os deles, mas coisas ditas simplesmente com as palavras que me vierem à boca, pois estou certo de que é justo o que eu digo, e nenhum de vos espera outra coisa. Em verdade, nem conviria que eu, nesta minha idade, me apresentasse diante de vós, ó cidadãos, como um jovenzinho que estuda os seus discursos. Por isso, sou quase estranho ao modo de falar daqui. Se eu fosse realmente um estrangeiro, sem dúvida, me perdoaríeis, se eu falasse na língua e da maneira pelas quais tivesse sido educado. Assim também agora vos peço uma coisa que me parece justa. Permitir-me, em primeiro lugar, o meu modo de falar, e poderá ser pior, ou mesmo melhor, depois, considerai o seguinte e só prestaria atenção a isto, se o que eu digo é justo ou não. Essa, de fato, é a virtude do juiz, do orador. Dizer a verdade. Duas classes de acusadores. É justo, pois, cidadãos atelienses, que em primeiro lugar, eu me defenda das primeiras acusações que me foram apresentadas, e dos primeiros acusadores. Depois, me defenderei das últimas e dos últimos. Porque muitos dos meus acusadores têm vindo até vos há bastante tempo, talvez anos, sem jamais dizerem a verdade. A esses eu temo mais do que a Anito e aos seus companheiros, embora também sejam temíveis esses últimos. Mais temíveis, porém, são os primeiros, ó cidadãos, os quais tomando a maior parte de vós, desde crianças, vos persuadiam e me acusavam falsamente, dizendo-vos que há um tal Sócrates, homem douto, especulador das coisas celestes e investigador das subterrâneas, e que torna mais forte a razão mais fraca. Esses, cidadãos atelienses, que divulgaram tais coisas, são os acusadores que eu temo, pois aqueles que os escutam julgam que os investigadores de tais coisas não acreditam nem mesmo nos deuses. Esses acusadores são muitos e me acusam há muito tempo, e, além disso, vos falavam naquela idade em que mais facilmente podieis dar crédito, quando ereis crianças e alguns de vós ainda muito jovens, acusando-me com pertinaz tenacidade, sem que ninguém me defendesse. E o que é mais absurdo é que não se pode saber nem dizer os seus nomes, exceto, talvez, algum comediógrafo. Por isso, quantos, por inveja ou calúnia, vos persuadiam, e os que, convencidos, procuravam persuadir a outros, são todos, por assim dizer, inabordáveis. Porque não é possível fazê-los comparecer aqui, nem refutar nenhum deles, mas devo eu mesmo me defender, quase combatendo com sombras, sem que ninguém me responda. Admiti, também vós, como eu digo, que os meus acusadores são de duas espécies. Uns, que me acusaram recentemente, outros, há muito, e dos quais estou falando, e convindo que devo me defender primeiramente destes, porque também vos os ouvisteis acusar-me em primeiro lugar e durante muito mais tempo que estes outros últimos. Então, cidadãos atelienses, devo defender-me e procurar remover de vossa mente, em tão rápida hora, a má opinião acolhida por vós durante tanto tempo. Eu desejaria consegui-lo, e seria o melhor, para vós e para mim, se, defendendo-me, obtivesse algum proveito. Mas vejo a coisa difícil, e bem percebo porquê. De resto, seja como Deus quiser, agora é preciso obedecer a lei, e me defender. Acusações antigas Prossigamos, pois, e vejamos, de início, qual é a acusação, de onde nasce a calúnia contra mim, baseado neste processo que me eleto me moveu. Ora bem, o que diziam os caluniadores ao caluniar-me? É necessário ler a ata da acusação jurada por esses acusadores. Sócrates comete crime e perde a sua obra, investigando as coisas terrenas e as celestes, e tornando mais forte a razão mais débil. E ensinando isso aos outros. Eis, mais ou menos, a acusação. E isso já vistes, na comédia de Aristófanes, onde aparece, aqui e ali, um Sócrates que diz, caminhar pelos ares e exibe muitas outras tolices, das quais não entendo nem muito, nem pouco. E não digo isso por desprezar tal ciência, se é que há alguma sabedoria nela. Mas o fato é, cidadãos atenienses, que de maneira alguma me ocupo de semelhantes coisas, e apresento as testemunhas. Os mesmos, e peço que vos informeis reciprocamente, e mutuamente vos interroguéis quantos de vos me ouviram discursar algum dia, e muitos dentre vos sóis desses, perguntei-vos uns aos outros se alguém alguma vez me ouviu falar, ou muito, ou pouco, sobre tais assuntos, e então reconheceres que tais são, do mesmo modo, as outras mentiras que dizem de mim. Na realidade, nada disso é verdadeiro e, se tem desouvido de alguém que instrua e ganha o dinheiro com isso, não é verdade. Embora, em realidade, isso me pareça bela coisa, que alguém seja capaz de instruir os homens, como Gorjas Leontino, Pródigo de Coro, e Ipias de Hélide. Por quanto, cada um desses, ó cidadãos, passando de cidade em cidade, é capaz de persuadir os jovens, os quais poderiam conversar gratuitamente com todos os cidadãos que quisessem, é capaz de persuadir a estar com eles, deixando as outras conversações. Mas aqui há outro erudito de Paros, o qual eu soube que veio para junto de nós, porque encontrei por acaso um que dispendeu com os sofistas mais dinheiro que todos os outros juntos, Calhas de Epônico. Tem dois filhos e eu interroguei. Calhas, se os teus filhinhos fossem potrinhos ou bezerros, deveríamos escolher e pagar para eles um guardião, o qual os deveria perfeiçoar nas suas qualidades inerentes. Seria uma pessoa que entendesse de cavalos e de pecuária. Mas, como são homens, qual é o mestre que deves tomar para eles? Qual é o que sabe ensinar tais virtudes, a humana e a civil? Creio bem, que tens pensado nisso uma vez que tens dois filhos. Haverá alguém ou não? Certamente. E eu perguntei. Quem é, de onde é, e por quanto ensina? Eveno, de Paros, por cinco minas. E eu suponho Eveno, muito feliz se verdadeiramente possui essa arte e a ensina com tal garbo. Mas o que é certo é que também eu me sentiria altivo e orgulhoso, se soubesse tais coisas. Entretanto, o fato é, cidadãos atelienses, que eu não sei. Se em simissão de Sócrates, alguns de vos poderiam talvez se opor a mim. Mas, Sócrates, o que é que fazes? De onde nasceram tais calúnias? Se não tivesses ter, ocupado em alguma coisa tão diversa das coisas que os outros fazem, na verdade não terias ganho tal fama, e não teriam nascido estas acusações contra ti. Dize, pois, o que é isso, a fim de que não te julguem a esmo? Quem assim fala, parece-me que fala justamente, e eu procurarei demonstrar-vos que jamais foi essa a causa de tal fama e de tal calunia. Ouvi-me. Talvez possa parecer a algum de vos que eu esteja gracejando. Entretanto, sabei o bem, eu vos direi toda a verdade. Porque eu, cidadãos atelienses, se conquistei esse nome, foi por alguma sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela que é, talvez propriamente, a sabedoria humana. E, em realidade, arriscado ser sábio nela. Mas aqueles de quem falávamos ainda há pouco seriam sábios de uma sabedoria mais que humana, ou não sei o que dizer, porque certo não a conheço. Não façais rumor, cidadãos atelienses, não fiquéis contra mim, ainda que vos pareça que eu diga qualquer coisa absurda. Pois que não é meu discurso que estou por dizer, mas refiro-me a outro que é digno de vossa confiança. Apresento-vos, de fato, o Deus de Delfos como testemunha de minha sabedoria, se eu a tivesse, e qualquer que fosse. Conheceis bem Quirofonte. Era meu amigo desde jovem, também amigo do vosso Partido Democrático, e participou de vosso exílio e convosco repatriou-se. E sabeis também como era Quirofonte, veemente em tudo aquilo que empreendesse. Uma vez, de fato, em Delfos, ousou interrogar o oráculo a respeito disso e, Não façais rumor, por isso que digo, perguntou-lhe, pois, se havia alguém mais sábio do que eu. Ora, apitoniza, respondeu que não havia ninguém mais sábio. E a testemunha disso é teu irmão, que aqui está. Considerai bem a razão por que digo isso. Estou para demonstra-vos de onde nasceu a calúnia. Em verdade, ouvindo isso, pensei. Que queria dizer o Deus e qual é o sentido de suas palavras obscuras? Sei bem que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que quer dizer, pois, afirmando que sou o mais sábio? Certo não mente, não é possível. E fiquei por muito tempo em dúvida sobre o que pudesse dizer. Depois de grande fadiga resolvi buscar a significação do seguinte modo. Fui a um daqueles detentores da sabedoria, com a intenção de refutar, por meio dele, sem dúvida, o oráculo, e, com tais provas, opor-lhe a minha resposta. Este é mais sábio que eu, enquanto tu dizias que eu sou o mais sábio. Examinando esse tal, não importa o nome, mas era, cidadãos atenienses, um dos políticos, este de quem eu experimentava essa impressão, e falando com ele, afigurou-se-me que esse homem parecia sábio a muitos outros e principalmente a si mesmo, mas não era sábio. Procurei demonstrar-lhe que ele parecia sábio sem o ser. Daí-me, veio o ódio dele de muitos dos presentes. Então, pus-me a considerar, de mim para mim, que eu sou o mais sábio do que esse homem, pois que, ao contrário, nenhum de nós sabe nada de belo e bom, mas aquele homem acredita saber alguma coisa, sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, também estou certo de não saber. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele, nisso ainda que seja pouca coisa. Não acredito saber aquilo que não sei. Depois desse, fui a outro daqueles que possuem ainda mais sabedoria que esse, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Daí veio o ódio também deste de muitos outros. Depois prossegui sem mais me deter. Embora vendo, amargurado e temeroso, que estava incorrendo em ódio, mas também me parecia dever fazer mais caso da resposta do Deus. Para procurar, pois o que queria dizer o oráculo, eu devia ir a todos aqueles que diziam saber qualquer coisa. E então, cidadãos atenienses, já que é preciso dizer a verdade, me aconteceu o seguinte. Procurando segundo o dedo do Deus, pareceu-me que os mais estimados eram quase privados do melhor, e que, ao contrário, os outros, reputados ineptos, eram homens mais capazes, quanto a sabedoria. Ora, é preciso que eu vos descreva os meus passos, como de quem se cansava para que o oráculo se tornasse acessível a mim. Depois dos políticos, fui aos poetas trágicos e, dos ditirâmbicos fui aos outros, convencido de que, entre esses, eu seria de fato apanhado como mais ignorante do que eles. Tomando, pois, os seus poemas, dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu lhes perguntava o que queriam dizer, para aprender também alguma coisa com eles. Agora, ó cidadãos, eu me envergonho de vos dizer a verdade, mas também devo manifestá-la. Pois que estou para afirmar que todos os presentes teriam discorrido sobre tais versos quase melhor do que aqueles que os haviam feito. Em poucas palavras direi ainda, em relação aos trágicos, que não faziam por sabedoria aquilo que faziam, mas por certa natural inclinação e intuição, assim como os adivinhos e os vates. E em verdade, embora digam muitas e belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. Ó, mesmo me parece acontecer com os outros poetas. E também me recordo de que eles, por causa das suas poesias, acreditavam-se homens sapientíssimos ainda em outras coisas, nas quais não eram. Por essa razão, então andei pensando que nisso eu os superava, pela mesma razão que superava os políticos. Por fim, também fui aos artífices, porque estava persuadido de que, por assim dizer, nada sabiam e, ao contrário, tenho que dizer que os achei instruídos em muitas e belas coisas. Em verdade, nisso me enganei. Eles, de fato, sabiam aquilo que eu não sabia e eram muito mais sábios do que eu. Mas, cidadãos atelienses, parece-me que também os artífices tinham o mesmo defeito dos poetas. Pelo fato de exercitar bem a própria arte, cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância, e esse erro obscurecia o seu saber. Assim, eu ia interrogando a mim mesmo, a respeito do que disse o oráculo, se devia mesmo permanecer como sou, nem sábio da sua sabedoria, nem ignorante da sua ignorância, ou ter ambas as coisas, como eles o têm. Em verdade, respondo a mim e ao oráculo que me convém ficar como sou. Ora, dessa investigação, cidadãos atelienses, me vieram muitas inimizades e tão odiosas e graves que delas se derivaram outras tantas calúnias e me foi atribuída a qualidade de sábio, pois que, a cada instante, os presentes acreditam que eu seja sábio naquilo em que refuto os outros. Do contrário, ó cidadãos, o Deus é que poderia ser sábio de verdade, ao dizer, no oráculo, que a sabedoria humana é de pouco ou nenhum preço. E parece que não tenha querido dizer isso de Sócrates, mas que se tenha servido do meu nome, tomando-me, por exemplo, como se dissesse, aqueles dentre vós, ó homens, são sapientíssimos os que, como Sócrates, tenham reconhecido que em realidade não tem nenhum mérito quanto à sabedoria. Por isso, ainda agora procuro e investigo segundo a vontade do Deus, se algum dos cidadãos e dos forasteiros me parece sábio, e quando não, indo em auxílio do Deus, demonstro-lhe que não é sábio. E, ocupado em tal investigação, não tenho tido tempo de fazer nada apreciável, nem nos negócios públicos, nem nos privados, mas encontro-me à extrema pobreza, por causa do serviço do Deus. Além disso, os jovens ociosos, os filhos dos ricos, seguindo-me espontaneamente, gostam de ouvir-me examinar os homens, e muitas vezes me imitam, por sua própria conta, e empreendem examinar os outros. E então, encontram grande quantidade daqueles que acreditam saber alguma coisa, mas, pouco ou nada sabem. Daí, aqueles que são examinados por eles encolherizam-se comigo assim como com eles, e dizem que há um tal Sócrates, perfidíssimo, que corrompe os jovens. E quando alguém lhes pergunta o que é que ele faz e ensina, não tem nada a dizer, pois ignoram, e para não parecerem embaraçados, dizem aquela acusação comum, a qual é movida a todos os filósofos, que ensina as coisas celestes e terrenas, a não acreditar nos deuses, e a tornar mais forte a razão mais débil. Sim, porque não querem, a meu ver, dizer a verdade, isto é, que descobriram a presunção de seu saber, quando não sabem nada. Assim, penso, sendo eles, ambiciosos e resolutos em grande número, e falando de mim concordemente e persuasivamente, vos encheram os ouvidos caluniando-me de há muito tempo e com persistência. Entre esses, arremessaram-se contra mim Mileto, Ânito e Licom. Mileto pelos poetas, Ânito pelos artífices, Licom pelos oradores. De modo que, como eu dizia no princípio, ficaria maravilhado se conseguisse, em tão breve tempo, tirar do vosso ânimo a força dessa calúnia, tornada tão grande. Eis a verdade, cidadãos atenienses, e eu falo sem esconder nem dissimular nada de grande ou de pequeno. Saibam, quantos o queiram, que por isso sou odiado, é que digo a verdade, e que tal é a calúnia contra mim e tais são as causas. E tanto agora como mais tarde ou em qualquer tempo, podereis considerar estas coisas, são como digo. A denúncia de Mileto, é suficiente, pois, esta minha defesa diante de vós, contra a acusação movida a mim pelos primeiros acusadores. Agora procurarei defender-me de Mileto, homem de bem e amante da pátria, como dizem, e um dos últimos acusadores. Voltemos, portanto, ao ato de acusação, jurado por ele, como por outros acusadores. É mais, ou menos assim, Sócrates comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém outras divindades novas. Esta é a acusação. Examinemos-la agora, em todos os seus vários pontos. Diz, primeiro, que cometo crime, corrompendo jovens. Ao contrário, eu digo, cidadãos atelienses, Mileto é quem comete crime, porque brinca com coisas graves, conduzindo com facilidade os homens ao tribunal, aparentando ter cuidado e interesse por coisas em que de fato nunca pensou. Procurarei mostrar-vos que é assim como digo. Agora, diz-me, Mileto, não é verdade que te importa bastante que os jovens se tornem cada vez melhores, tanto quanto possível? Sim, é certo. Vamos, pois, diz-lhes quem os torna melhores. É claro que tu deves saber, sendo coisa que te preocupa, tendo de fato encontrado quem os corrompe. Como afirmas, uma vez que me trouxeste aqui e me acusas. Continua, fala e indica-lhes quem os torna melhores. Vê, Mileto, calas e não sabes o que dizer. E, ao contrário, não te parece vergonhoso e suficiente prova do que justamente eu digo, que nunca pensaste em nada disso. Mas diz, homem de bem, quem os torna melhores? As lês. Mas não pergunto isso, ótimo homem, mas qual o homem que sabe, em primeiro lugar, isso exatamente, as lês. Aqueles, Sócrates, os juízes. Como, Mileto, esses são capazes de educar os jovens e os tornar melhores? Como não? Todos, ou alguns apenas, e outros não. Todos. Muito bem respondido, por era. Vê quanta abundância de pessoas úteis. Como? Também estes, que nos escutam, tornam melhores os jovens, ou não? Também estes. E os senadores? Também os senadores. É assim, Mileto. Não corrompem os jovens os cidadãos da Assembleia, ou também todos esses os tornam melhores? Também esses. Assim, pois, todos os homens, como parece, tornam melhores os jovens, exceto eu. Só, eu corrompo os jovens. Não é isso? Isso exatamente afirmo de modo conciso. Ó, que grande desgraça descobriste em mim. E responde-me, será assim também para os cavalos? Que aqueles que os tornam melhores são todos os homens e que só um os corrompe? Ou será o contrário, que um só é capaz de os tornar melhores, e bem poucos aqueles que entendem de cavalos, e os mais, quando querem manejá-los e usá-los, os estragam? Não é assim, Mileto, para os cavalos como para todos os animais? Sim, certamente, ainda que tu e Anito neguem ou afirmem. Pois seria uma grande fortuna para os jovens que um só os corrompesse e os outros lhe fossem todos úteis. Mas, em realidade, Mileto, mostraste o suficiente que jamais te preocupaste com os jovens, e claramente revelaste o teu desmazelo, e que nenhum pensamento te passou pela mente, disto que me acusas. E, agora, diz-me, por Zeus, Mileto, o que é melhor, viver entre virtuosos cidadãos ou entre malvados? Responde, meu caro, não te pergunto uma coisa difícil. Não fazem os malvados alguma maldade aos que são seus vizinhos, e a alguns benefícios os bons. Certamente, e haverá quem prefira receber malefícios a ser auxiliado por aqueles que estão com ele. Responde, porque também a lei manda responder. Aos que gostam de ser prejudicados. Não, por certo. Vamos, pois, tu me acusas como pessoa que corrompe os jovens e os torna piores, voluntariamente, ou involuntariamente? Para mim, voluntariamente. Como, Mileto? Tu, na tua idade, és mais sábio do que eu, tão velho, sabendo que os maus fazem sempre mal aos mais próximos e que os bons fazem bem. Eu, pois, cheguei a tal grau de ignorância que não sei nem isso, que se tornasse maus. Alguns daqueles que estavam comigo, correriam risco de receber dano, se é que façam tão grande mal, como dizes. Não creio em ti, Mileto, quanto a isso, e ninguém tampouco acredita, penso eu. Mas, ou não os corrompo, ou, se os corrompo, involuntariamente, e em ambos os casos mentiste. E, se os corrompo involuntariamente, não há leis que mandem trazer aqui alguém, por tais fatos involuntários, mas há as que mandam conduzir-o em particular, instruindo-o, advertindo-o. É claro que se me convencer, cessarei de fazer o que estava fazendo sem querer. Tu, ao contrário, evitaste encontrar-me e instruir-me, não o quiseste. E me conduzes aqui, onde a lei ordena citar aqueles que têm necessidade de pena e não de instrução. Mas, cidadãos atelienses, os fatos evidenciaram o que eu sempre disse. Nunca, Mileto, prestou atenção a tais coisas, nem muita, nem pouca. Todavia, explica, Mileto, o que significa a tua expressão, dizendo que corrompo os jovens. É claro, segundo a acusação escrita por ti mesmo, que ensinou a não respeitar os deuses que a cidade respeita, porém, outras divindades novas. Não dizes que os corrompo, ensinando tais coisas. Sim, é isso mesmo que eu digo, sempre que posso. Assim, pois, Mileto, por estes mesmos deuses, de que agora está falando, falo ainda mais claro, a mim e aos outros. Não consigo entender se dizes que eu ensino a acreditar que existem certos deuses, e em verdade creio que existem deuses, e não sou de todo ateu, nem sou culpado de tal erro, mas não são os da cidade, porém outros, e disso exatamente me acusam, dizendo que eu creio em outros deuses. Ou dizes que eu mesmo não creio inteiramente nos deuses e que ensino isso aos outros. Eu digo isso, que não acreditas inteiramente nos deuses. Admirável Mileto, a quem disse eu isso? Não creio, pois, do mesmo modo que os outros homens, que o sol e a lua são deuses. Não, por Zeus, ó juízes. Ele disse de fato que o sol é uma pedra, e a lua, terra. Tu acreditas acusar Anachagoras, caro Mileto, e me desprezas tanto e me consideras tão privado de letras a ponto de não saber que os livros de Anachagoras Clasomênio estão cheios de tais raciocínios? De modo que os jovens aprendem coisas de mim, pelas quais podem talvez, pagando todos no máximo como uma dracma, rir-se de Sócrates, quando se lhe atribui arrogância, embora isso pareça estranho. Mas, por Zeus, assim te parece, que eu creio que não exista nenhum Deus. Nenhum, por Zeus, nenhum mesmo. És de certo indigno de fé, Mileto, e também a ti mesmo, me parece, tais coisas são inacreditáveis. Porque este homem, cidadão os atelienses, me parece a própria arrogância e imprudência, e certamente escreveu essa acusação por medo, intemperança e leviandade juvenil. De fato ele, para mim, se assemelha a alguém que proponha um enigma e diga, interrogando-se a si mesmo, perceberá Sócrates, o sábio, que eu estou zombando dele e me contradigo, ou conseguirei enganá-lo e aos outros que me ouvem? E, ao contrário, me parece que, no ato da acusação, se contradiz de propósito, como se dissesse, Sócrates comete crime, não acreditando nos deuses, mas acreditando nos deuses. E isso, na verdade, é fazer zombaria. Considerai, pois, comigo, ó cidadãos, de que modo me parece que ele diz isso? Responde-nos tu, Mileto, e vós, como pedia princípio, não façais tumulto contra mim, se conduz o raciocínio desse modo. Existem entre os homens, Mileto, os que acreditam que há coisas humanas e que não há homens? Que responda a ele, ó juízes, sem resmungar ora uma coisa ora outra. Há os que acreditam que não há cavalos, e coisas que tenham relação com os cavalos sim. Ou acreditam que não há flautistas, e coisas relativas à flauta sim? Não há? Ótimo homem, se não queres responder, digo eu, aqui, a ti e aos outros presentes. Mas, ao menos, responde a isto. Há quem acredite que há coisas demoníacas, e demônios não. Não há? Ó! Como estou contente que tenhas respondido de má vontade, constrangido por outros. Tu dizes, pois, que eu creio e ensino coisas demoníacas, sejam novas, sejam velhas. Portanto, segundo o teu raciocínio, eu creio que há coisas demoníacas, e o juraste na tua acusação. Ora, se creio que há coisas demoníacas, certo é absolutamente necessário que eu creia também na existência dos demônios. Não é assim? Assim é, estou certo de que o admites, porque não respondes. E não tome em apreço os demônios como deuses ou filhos de deuses? Sim, ou, não? Sim, é certo. Se, pois, creio na existência dos demônios, como dizes, se os demônios são uma espécie de deuses, isso seria a propor que não acredito nos deuses, depois, que, ao contrário, creio nos deuses, porque ao menos creio na existência dos demônios. Se, por outra parte, os demônios são filhos bastardos dos deuses com as ninfas, ou outras mulheres, das quais somente se dizem nascidos, quem jamais poderia ter a certeza de que são filhos dos deuses se não existem deuses? Seria de fato do mesmo modo absurdo que alguém acreditasse nas mulas, filhas de cavalos e das jumentas, e acreditasse em não existirem cavalos e asmos. Mas, melecto, tua acusação foi feita para mim por a prova, ou também por não saberes a verdadeira culpa que me pudesses atribuir. Por que, pois, te arriscas a persuadir um homem, mesmo de mente restrita, de que pode a mesma pessoa acreditar na existência das coisas demoníacas e divinas e, por outro lado, essa mesma pessoa não admitir demônios, nem deuses, nem heróis? Isso não é possível. Em realidade, cidadãos atenienses, para demonstrar que não sou réu, segundo a acusação de melecto, não me parece ser necessária longa defesa, mas isto basta. Aquilo, pois, que eu dizia no princípio, que há muito ádio acumulado contra mim, bem sabês que é verdade. E isso é o que me vai perder, se eu me perder. E não melecto, ou ânito, mas, a calúnia e a incídia do povo. Pela mesma razão se perderam muitos outros homens virtuosos, e outros ainda, creio, serão perdidos. Não há perigo que a série se feche comigo. A justificação de Sócrates, mas talvez pudesse alguém dizer, não te envergonhas, Sócrates, de te aplicares a tais ocupações, pelas quais agora estás arriscado a morrer. Para isso, porém justo raciocínio, e é o seguinte, não estás falando bem, meu caro, se acreditas que um homem, de qualquer utilidade, por menor que seja, deva fazer caso dos riscos de viver ou morrer e, ao contrário, só deve considerar uma coisa. Quando fizer o que quer que seja, deve considerar se faz coisa justa ou injusta, se está agindo como homem virtuoso ou desonesto. Por quanto, segundo a tua opinião, seriam desprezíveis todos aqueles semideuses que morreram em Troia. E, com eles, o filho de Tétis, o qual, para não sobreviver à vergonha, desprezou de tal modo o perigo que, desejoso de matar Heitor, não deu ouvidos à predição de sua mãe, que era uma deusa, a qual lhe deve ter dito mais ou menos isto. Filho, se vingares a morte de teu amigo Pátroco e matares Heitor, tu mesmo morrerás, porque, imediatamente depois de Heitor, o teu destino estará terminado. Ouviu tais palavras, não fez nenhum caso da morte e dos perigos, e, temendo muito mais viver ignóbil e não vingar os amigos, disse. Morram imediatamente depois de ter punido o culpado, para que não permaneça aqui como objeto de riso, junto das minhas naus recurvas e inútil fardo da terra. Crees que tenha feito, caso dos perigos e da morte? Porque em verdade assim é, cidadãos atenienses, onde quer que alguém tenha colocado, reputando o melhor posto, ou se for ali colocado pelo comandante, tem necessidade, a meu ver, de ir firme ao encontro dos perigos, sem se importar com a morte ou com coisa alguma, a não ser com as torpesas. Gravíssimo erro deveria considerar, cidadãos atenienses, quando os comandantes, por vos eleitos para me dirigirem, me assinalaram um posto em Potidéia, em Anfípolo, em Délio, não ter ficado onde me colocaram, como qualquer outro e correndo perigo de morte. Quando, pois, ó, Deus me ordenava, como penso e estou convencido, que eu devia viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros, então eu, se temendo a morte ou qualquer outra coisa, tivesse abandonado o meu posto, isso seria deveras intolerável. Nesse caso, com razão, alguém poderia conduzir-me ao tribunal, e acusar-me de não acreditar na existência dos deuses, desobedecendo ao oráculo, e temendo a morte, e reputando-me sábio sem o ser. Pois que, ó cidadãos, o temer da morte não é outra coisa que parecer ter sabedoria, não tendo. É de fato parecer saber o que não se sabe. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem, e entretanto todos a temem, como se soubessem, com certeza, que é o maior dos males. E o que é senão ignorância, de todas é mais reprovável, acreditar saber aquilo que não se sabe? Eu, por mim, ó cidadãos, talvez nisso seja diferente da maioria dos homens, eu diria isto, não sabendo bastante das coisas do Hades, delas não fugirei. Mas fazer injustiça, desobedecer a quem é melhor e sabe mais do que nós, seja Deus, seja o homem, isso é que é mal e vergonha. Não temerei nem fugirei das coisas que não sei se, por acaso, são boas ou más. Ânito disse que, ou não se devia, desde o princípio, trazer-me aqui, ou, uma vez que me trouxeram, não ser possível deixarem de me condenar à morte, afirmando que, se eu me salvasse, imediatamente os vossos filhos, seguindo os ensinamentos de Sócrates, estariam de fato corrompidos. Mas, se me absolvêsseis, não cedendo a Ânito, se me dissesseis, Sócrates, agora não damos crédito a Ânito, mas te absolveremos, contanto que não te ocupês mais dessas tais pesquisas e de filosofar, porque, se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás. Se, pois, me absolvesseis sob tal condição, eu vos diria, cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós, e enquanto eu respirar estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem quer que seja que vier à minha presença, dizendo-lhe, como é meu costume. Ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso do dinheiro, da glória e das honrarias e, depois, não fazer caso e nada te importares com a sabedoria nem com a verdade. E, se algum de vos protestar e prometer cuidar, não o deixarei já, nem irei embora, mas o interrogarei e o examinarei e o convencerei, em qualquer momento que pareça que não possui virtude, convencido de que a possuo, o reprovarei, porque faz pouquíssimo caso das coisas de grandíssima importância e grande caso das parvoenses. E isso farei com quem quer que seja que me apareça, seja jovem ou velho, forasteiro ou cidadão, tanto mais com os cidadãos, quanto mais me sejam vizinhos por nascimento. Isso justamente é o que me manda o Deus, e vos o sabeis, e creio que nenhum bem maior tendes na cidade, maior que este meu serviço do Deus. Por toda parte eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente, e nem tão ardentemente, com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor, e vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem, aos homens, as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. Se, falando assim, eu corrompo os jovens, tais raciocínios são prejudiciais, mas se alguém disser que digo outras coisas que não essas, não diz a verdade. Por isso vos direi, cidadãos atelienses, que secundado âmito ou não, absolvendo-me ou não, não farei outra coisa, nem que tenha de morrer muitas vezes. Não façais rumor, cidadãos atelienses, mas perseverai no que vos estou dizendo, isto é, não vocifereis pelas coisas que vos digo, mas ouvi-me, pois escutando-me, penso que tirareis proveito. Quem perderia mais com a condenação aqui, estou para vos dizer algumas outras coisas, e talvez, por isso, levantareis a voz, mas não o deveis fazer. Sabei-o bem, se me condenais a morrer, a mim que sou tal como eu digo, não causareis maior dano a mim que vos mesmos. E, de fato, nem me leto, nem ânito me poderiam fazer mal em coisa em alguma. Isso jamais seria possível, pois que não pode acontecer que um homem melhor receba dano de um pior. É possível que me mandem matar, ou me exilhem, ou me tolham os direitos civis. Mas provavelmente, eles ou quaisquer outros reputam tais coisas como grandes males, ao passo que eu não considero assim, e, ao contrário considero muito maior mal fazer o que agora eles estão fazendo, procurando matar injustamente um homem. Ora, pois, cidadãos atelienses, estou bem longe de me defender por amor a mim mesmo, como alguém poderia supor, mas por amor a vós, para que, condenando-me, não tenhais de cometer o erro de repelir o dom de mim que vos fez o Deus. Pois que, se me mandares matar, não encontrares facilmente outro igual, que, pode parecer ridículo dizê-lo, tenha sido adaptado pelo Deus à cidade, do mesmo modo como a um cavalo grande e de pura raça, mas um pouco lerdo pela sua gordura, é aplicada a necessária explorada para sacudi-lo. Assim justamente me parece que o Deus me aplicou à cidade, de maneira que, despertando cada um de vos e persuadindo-vos e desaprovando-vos, não deixo de vos explorar os flancos, por toda a parte, durante todo o dia. E outro parecido, não tereis tão facilmente, cidadãos. Mas, se me ouvisseis me pouparíeis. É possível que vos irritados, como aqueles que são despertados quando no melhor do dono, repelindo-me para condescender com ânito, levianamente me condenéis à morte, para dormir diz o resto da vida, se, entretanto, o Deus, pensando em vós, não vos mandar algum outro ponto que eu seja um homem cuja qualidade é a de ser um dom feito pelo Deus à cidade podereis deduzir do seguinte. Não é, na verdade, do homem, eu ter descuidado das minhas coisas, resignando-me por tantos anos a me descuidar dos negócios domésticos para acudir sempre aos vossos, aproximando-me sempre de cada um de vos em particular como um pai ou irmão mais velho, persuadindo-vos a vos preocupar-des com a virtude? Se, em verdade, disto eu obtivesse qualquer coisa e recebesse compensação de tais advertências, teria uma razão. Mas agora vós, mesmo os verdes que os acusadores, tendo acusado a mim, com tanta imprudência, de tantas outras coisas, não foram capazes de apresentar uma testemunha de que eu tenha contratado ou pedido alguma recompensa. Pois bem, apresento um testemunho suficiente do que digo, a minha pobreza. Abstenção da política. Mas, poderia talvez parecer estranho que eu, andando daqui pra lá, me cansasse dando em particular esses conselhos, e depois, em público, não ousasse, subindo diante do vosso povo aconselhar a cidade. A causa disso é que em várias circunstâncias, eu vos disse muitas vezes, a mim me acontece qualquer coisa de divino e demoníaco. Isso justamente Meleto escreveu também no ato da acusação, zombando de mim. E tal fato começou comigo em criança. Ouço, uma voz, e toda vez que isso acontece ela me desvia do que estou a pique de fazer, mas nunca me leva a ação. Ora, é isso que me impede de me ocupar dos negócios do Estado. E até me, parece que muito a propósito me impede, porquanto, sabei o bem, cidadãos atelienses, se eu, há muito tempo, tivesse empreendido a culpar-me com os negócios do Estado, há muito tempo já estaria morto, e não teria sido útil em nada, nem a vós, nem a mim mesmo. E não vos encolherseis comigo, porque digo a verdade. Não há nenhum homem que se salve, sequer opor-se, com franqueza, avusou a qualquer outro povo, e impedir que muito ato contrário à justiça e às leis se pratique na cidade. E não há outro caminho. Quem combate verdadeiramente pelo que é justo, se quer ser salvo por algum tempo, deve viver a vida privada, nunca meter-se nos negócios públicos. Disso vos poderei dar grandes provas, não palavras, mas o que prezei. Fatos. Ouvi, pois, de minha boca, o que me aconteceu, para que não saibais que não há ninguém a quem eu tenha feito concessões com desprezo da justiça e por medo da morte, e que, ao mesmo tempo, por essa recusa de toda concessão deverem morrer. Digo-vos-ei talvez coisas comuns e pedantescas, mas verdadeiras. De fato, cidadãos atelienses, não tenho mais nenhum cargo público na cidade, mas fui senador, e, a nossa antiquóida coube por sorte à Britânia, quando quisestes que aqueles dez estrategistas, que não haviam recolhidos os mortos e os náufragos da batalha naval, fossem julgados coletivamente, contra a lei, no que todos vos conviestes. Então somente eu, dos britânicos, me opus a vós, não querendo agir em oposição à lei, e votei contra. E, embora os oradores estivessem prontos a me acusar e me prender, e vos os encorajasseis vociferando, mesmo assim, achei que me convinha mais correr perigo com a lei e com o que era justo, do que, por medo do cárcere e da morte, estar convosco, vos que deliberáveis o injusto. Isso acontecia quando a cidade era ainda governada pela democracia. Quando veio a oligarquia, os trinta, novamente tendo-me chamado, em quinto lugar, ao tolo, ordenaram-me que fosse a Salamina buscar o leão Salamínio, para que fosse morto. Muitos fatos desse gênero, tinham sido ordenados a muitos outros, com o fim de cobrir de infame a quanto pudessem. ponto também naquele momento, não com palavras, mas com fatos, demonstrei de novo que a morte não me importava, ou me importava menos que um figo, eu diria se não fosse indelicado dizê-lo. Mas não fazer nada de injusto e de impo isso sim, me importa acima de tudo. Pois aquele governo, embora tão violento, não me intimidou, para que fizesse alguma injustiça. Mas quando saímos de tolo, os outros quatro foram a Salaminas e trouxeram o leão, e eu, ao contrário, afastei-me deles e fui para casa. Naquela ocasião, eu teria sido morto, se o governo não fosse derrubado pouco depois. E disso tendes testemunhas em grande número hora, julgais que eu teria vivido tantos anos, se me tivesse aplicado aos negócios públicos, e procedendo como homem de bem, tivesse defendido as coisas justas, e, como deve ser, tivesse dado a isso maior importância. Muito longe disso, cidadãos atenienses, na verdade, também nenhum outro se teria salvo. Eu, porém, durante toda a minha vida, se fiz alguma coisa, em público ou em particular, vos apareço sempre o mesmo, não tendo jamais concedido coisa a alguma contra-justiça nem aos outros nem a algum daqueles que meus caluniadores chamam de meus discípulos. A escola de Sócrates. Mas nunca fui mestre de ninguém. Se, pois, alguém se mostrou desejoso da minha presença quando eu falava, e acudiam à minha procura jovens e velhos, nunca me recusei a ninguém. Nunca, ao menos, falei de dinheiro. Mas igualmente me presto a me interrogar os ricos e os pobres, quando alguém, respondendo, quer ouvir o que digo. E se algum deles se torna melhor, ou não se torna, não posso ser responsável, pois que não prometi, nem dei, nesse sentido, nenhum ensinamento. E, se alguém afirmar que aprendeu ou ouviu de mim, em particular, qualquer coisa de diverso do que disse a todos os outros, sabei bem que não diz a verdade. Entretanto, como pode acontecer que alguns se comprasam em passar muito tempo comigo? Já ouvistes, cidadãos atenienses, eu já vos disse toda a verdade. É porque tua mão gosto em ouvir examinar aqueles que acreditam ser sábios e não o são. Não é de fato coisa desagradável. E, como disse, foi o Deus que me ordenou a fazê-lo, com oráculos, com sonhos, e com outros meios, pelos quais algumas vezes a Divina Vontade ordena a um homem que faça o que quer que seja. Tudo isso, cidadãos atenienses, é verdade e fácil de provar. Com efeito, suponhamos que, entre os jovens, há alguns que estou corrompendo e outros que já corrompi. Seria aparentemente inevitável que alguns destes, quando tiveram mais idade, compreendessem que eu lhes tinha alguma vez aconselhado uma ação maior e hoje deveriam estar aqui para me acusar e vingar-se de mim. Suponhamos ainda, que eles não teriam querido vir pessoalmente. Mesmo assim, alguns de seus parentes, pais, irmãos ou pessoas de família, se algum dia receberam danos de minha parte, agora deveriam recordar e tirar a vingança. Mas eis que vejo aqui presentes muitos desses. Primeiro Críton, meu contemporâneo e da mesma cidade, pai de Critóbulo. Depois Lisânia Esfécio, pai de Pígenes, além destes outros cujos irmãos estiveram comigo na intimidade. Nicostrato, filho de Teozoides e irmão de Teódoto, e Teódoto, que já é falecido, não poderia impedir Nicostrato de falar contra mim. E ainda, pará-lo de Demócudo, irmão de Tergeto, do qual é irmão Platão, e a Jantádoro, de que é irmão Apolodoro. E muitos outros eu poderia citar, alguns dos quais especialmente deveriam ter sido apresentados por Mileto como testemunhas, no seu discurso. Mas, se agora se esquivam, aos presentes aqui eu lhes permito dizerem se há qualquer coisa dessa natureza. Mas vós, ó juízes, sóis de parecer contrário, achareis que todos estão prontos a me ajudar. Mas incorruptíveis homens já de idade avançada, parentes daqueles, que razão teriam para me ajudar senão aquela, reta e justa, convencidos de que Mileto mente que eu digo a verdade? O estilo da defesa. Assim seja, ó cidadãos, é mais ou menos isso que eu poderei dizer em minha defesa ou qualquer coisa semelhante. Provavelmente, porém, algum de vos poderá ficar encolherizado, recordando-se de si mesmo. Se sustentou uma contenda, embora em menores proporções do que essa minha, pediu e suplicou aos juízes, com muitas lágrimas, trazendo aqui os filhos, e muitos outros parentes e amigos, a fim de mover a piedade ao seu favor. Eu não farei certamente nada disso, embora vá ao encontro, como se pode acreditar, do extremo perigo. É possível que, qualquer um, considerando isso, pudesse irritar-se contra mim, e, encolherizado por isso mesmo, desse o voto com ira. Se, de fato, algum de vos está em tal estado de alma, a mim me parece que poderei dizer-lhe o seguinte. Também eu, meu caro, tenho uma família, e bem posso, como em Homero, dizer que não nasci de um carvalho nem de um rochedo, pois eu também tenho parentes e filhinhos, ó cidadãos atenienses. Três, um já jovenzinho e duas meninas. Mas, contudo, não farei vir aqui nenhum deles para vos rogar a minha absolvição. Por que razão não farei nada disso? Não é por soberbia, ó atenienses, nem por desprezo que eu tenha por vós, mas que eu seja corajoso ao menos de fronte à morte, isto é outra coisa. Tratando-se de honra, não me parece belo, nem para mim nem para vós, para toda cidade, que eu faça tal, na idade em que estou, e com este nome de sábio que me dão, seja ele merecido ou não. O fato é que me foi criada a fama de ser este Sócrates, em quem há alguma coisa pela qual se torna superior à maioria dos homens. Ora, se aqueles que entre nós, têm a reputação de ser superiores aos demais, pela sabedoria, pela coragem, ou por qualquer outro mérito procedessem de tal modo, seria bem feito. Frequentemente já notei essa atitude, quando são elas julgadas, em pessoas que, malgrado a reputação de homens de valor que têm, se entregam extraordinárias manifestações, homens, inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter de morrer, como se, no caso em que vos não mandasseis a morte, devessem eles ser imortais. São esses homens que, a meu ver, cobrem a cidade de vergonha, e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção daqueles que os próprios atenienses escolheram, de preferência, para serem os seus magistrados e para as demais dignidades, não se diferenciem das mulheres. É um procedimento, atenienses, que não deverá ser o vosso, quando possuírdes reputação em qualquer gênero de valor que seja, e que não deveis permitir seja o meu, caso eu tenha alguma reputação, pois o que deveis fazer é justamente que se compreenda isto, que aquele que se apresenta no tribunal representando estes dramas lamentáveis, será mais certamente condenado por vós do que o que permanece tranquilo. Mas mesmo não fazendo caso da reputação, ó cidadãos, não me parece também justo suplicar aos juízes evitar a condenação com rogos, mas eliminá-los e persuadi-los. Que o juiz não ceda já por isso, não dispense sentença a favor, mas a pronuncie retamente e jure condescender com quem lhe agrada, mas proceder segundo as leis. Por isso, nem nós devemos habituar-vos a proceder contra o vosso juramento, nem vos deveis permitir que nos habituemos a fazê-lo. Não espereis, cidadãos atenienses, que eu seja constrangido a fazer, diante de vós, pois as tais que não considero nem belas, nem justas, nem santas, especialmente agora, por Zeus, que sou acusado de impiedade por melecto. É evidente que, se com todo o vosso juramento, eu vos persuadisse e com palavras vos forçasse, eu vos ensinarei a considerar que não existem deuses, e assim, enquanto me defendo, em realidade me acusaria, só pelo fato de não crer nos deuses. Mas a coisa está bem longe de ser assim, porquanto, cidadãos atenienses, creio neles, como nenhum dos meus acusadores, e encarrego-vos ao Deus de julgar a mim, do modo que puder ser o melhor para mim e para vós. Análise da votação A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha condenação, entre muitas razões, deriva também desta. Eu contava com isto, e até, antes me espanto do número dos dois partidos. Por mim, não acreditava que a diferença fosse assim de tão poucos, mais de muitos, pois, se somente trinta fossem da outra parte, eu estaria salvo, nota, dos quinhentos e um juízes, duzentos e oitenta a favor e duzentos e vinte contra. De Meleto, ao contrário, estou livre, me parece ainda, e isso é evidente a todos. Se Anito e Licon não viessem aqui me acusar, Meleto teria sido multado em mil dracmas, não tendo obtido o quinto dos votos. Discussão das penas. Eles pedem, pois, para mim, a pena de morte. Pois bem, atenienses, que contraproposta vos farei eu? A que mereço, não é assim? Qual, pois? Que pena ou multa mereço eu, que em toda a vida não repousei um momento, mas descuidando daquilo que todos têm em grande conta, a aquisição de riquezas e a administração doméstica, e os comandos militares, e as altas magistraturas, e as conspirações, e os partidos que surgem na cidade, conservei-me na realidade de ânimo bastante brando para que pudesse, fugindo de tais intrigas, me livrar delas, não indo aonde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem nem para vos nem para mim mesmo. Voltava-me, ao contrário, para os lados aonde eu poderia levar, a cada um em particular, os maiores benefícios, procurando persuadir cada um de vos a não se preocupar demasiadamente com suas próprias coisas, antes que de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto fosse possível, a não cuidar dos negócios da cidade antes que da própria cidade, e preocupar-se, assim, do mesmo modo, com outras coisas. De que sou digno eu, tendo assim procedido? De um bem, cidadãos atenienses, se devo fazer uma proposta conforme o mérito, e um bem tal que me possa convir. E, que convenha um pobre benemérito que tem necessidade de estar em paz, para vos exortar ao caminho reto. Não há coisa que melhor convenha, cidadãos atenienses, que nutriram tal homem às expensas do Estado, no Britanel. Mereço bem mais que qualquer de vos que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, nas corridas de cavalos, de bigas ou quadrigas. Esse, homem, porém, homem rico, não tem necessidade de que se cuide da sua subsistência, mas eu sim, tenho necessidade. Portanto, se devo fazer uma proposta segundo a justiça, eis o que indicó para mim, ser, às expensas do Estado, sustentado no Britanel. Ao contrário, talvez vos pareça que eu, ainda falando disso, o faça com arrogância, pouco mais ou menos como quando falava da consideração e dos rogos. Mas não é assim, cidadãos atenienses, antes é deste modo. Estou persuadido de que não ofendo ninguém por minha vontade, mas não vos posso persuadir também disto, porque o tempo em que estamos raciocinando juntos é brevíssimo. E eu creio que, se as vossas leis, como as de outros povos, não decidissem um juízo capital em um dia, mas em muitos, vos persuadiria. Ora, não é fácil, em tão pouco tempo, destruir tão grandes calúnias. Estando, pois, convencido de não ter feito injustiça a ninguém, estou bem longe de fazê-la, a mim mesmo e dizer, em meu dano, que mereço um mal, e me assinalaram de tal sorte. Que, devo temer? É possível que eu não tenha de sofrer a pena que me assinala mileto, e que eu digo ignorar se será um bem ou mal. E, ao contrário disso, deveria escolher uma daquelas que sei bem ser um mal, e propor-me essa pena. O cárcere. E por que devo viver no cárcere, escravo do magistrado que o preside, escravo dos onze? Ou uma multa, ficando amarrado, enquanto não acabe de pagá-la? Seria, pois, o exílio que deveria propor como pena para mim. É possível que, vos me indiqueis essa pena. Ah! Eu teria verdadeiramente um amor excessivo à vida se fosse irrefletido a ponto de não ser capaz de refletir nisso. Vos que sóis meus concidadãos acabastes por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vos um fardo bastante pesado e detestável para que hoje procurei livrar-vos. Serão os meus sermões mais fáceis de suportar para os outros. Muito longe disso, atenienses. Bela vida, em verdade, seria a minha, nesta idade, viver fora da pátria, passando de uma cidade a outra, expulso em degredo. Sei bem que onde quer que eu vá, os jovens ouvirão os meus discursos como aqui. Se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora, convencendo os velhos a fazê-lo. E se não os repelir, os seus pais e parentes me mandarão embora igualmente, sob qualquer pretexto. Ora, é possível que alguém perguntasse. Sócrates, não poderias viver longe da pátria, calado e em paz? Eis justamente o que é mais difícil fazer e aceitar alguns dentre vós. Se digo que seria desobedecer ao Deus e que, por essa razão, eu não poderia ficar tranquilo, não acreditaríeis em mim, supondo que tal afirmação é, de minha parte, uma fingida ingenuidade. Se, ao contrário, digo que o maior bem para um homem é justamente este, falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos sobre os quais me ouvisteis raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros e, que uma vida sem esse exame não é digna de ser vivida, ainda menos acreditaríeis ouvindo-me dizer tais coisas. Entretanto, é assim, como digo, ó cidadãos, mas aqui não é fácil ser persuasivo. E, por outro lado, não estou habituado a acreditar que seja digno de algum mal. Propõe Sócrates uma multa. De fato, se tivesse dinheiro, eu me multaria em uma soma que pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum. Mas o fato é que não tenho. Só se quiser desmultar-me em tanto quanto eu possa pagar. Talvez eu vos pudesse pagar uma mina de prata. Multo-me, pois em tanto. Mas, Platão, cidadãos atelienses, Críton, Cristóbulo e Apolodoro me obrigam a multar-me em trinta minas, e oferecem fiança. Multo-me, pois, em tanto, e eles vos serão fiadores dignos de crédito. Os que o condenaram por não ter desquerido esperar um pouco mais de tempo, atelienses, ireis obter, da parte dos que desejam lançar o opróbre sobre a nossa cidade, a fama e a acusação de haver des-se dos assassinos de um sábio, de Sócrates. Porque, quem vos quiser desaprovar me chamará, sem dúvida, de sábio, embora eu não o seja. Pois bem, tivésseis esperado um pouco de tempo, a coisa seria resolvida por si. Vos vedes, de fato, a minha idade. E digo isso não a vós todos, mas àqueles que me condenaram à morte. Digo, além disto, mais o seguinte a esses mesmos. É possível que tenhais acreditado, ó cidadãos, que eu tenha sido condenado por pobreza de raciocínios, com os quais eu poderia vos persuadir, se eu tivesse acreditado que era preciso dizer e fazer tudo para evitar a condenação. Mas não é assim. Caí por falta, não de raciocínios, mas de audácia e imprudência, e não por querer dizer-vos coisas tais que vos teriam sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando e fazendo muitas outras coisas indignas, as quais, é certo, estáis habituados a ouvir de outros. Mas, nem mesmo agora, na hora deste grande perigo, eu faria nada de inconveniente, nem mesmo agora me arrependo de me ter defendido como fiz. Antes prefiro mesmo morrer, tendo me defendido deste modo, a viver daquele outro. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para fugir da morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se pode evitar morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem. E muitos outros meios há, nos perigos individuais, para evitar a morte quando se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou, e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, que sóis criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E, talvez, essas coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada qual foi tratado adequadamente. Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá, o vos que me condenastes, porque já estou no ponto em que os homens podem vaticinar, quando estão para morrer. Digo-vos, de fato, ó cidadãos que me condenaram, que logo depois da minha morte virá uma vingança muito mais severa, por Zeus, do que aquela pela qual me tem de sacrificado. Fizestes isto acreditando, subtrair-vos ao aborrecimento de terdes de dar conta da vossa vida, mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos sensores, que eu até agora contive, e vos reparastes. E, tanto mais vos atacarão quanto mais jovens forem e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais, matando os homens, entreter alguns dos vossos críticos, não pensais bem. Esse modo de vos livrardes, não é de certo eficaz nem belo, mas belíssimo e facílimo. É não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar, quanto se puder, melhor. Faço, pois, este, vaticina-vos que me condenastes. Chego ao fim. Aos que o absolveram quanto aqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles a respeito deste caso que acaba de ocorrer enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ter de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos mais um pouco, enquanto se pode. É que a voz, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que, chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém, aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio, da imão igual gênio, em todos os tempos passados me era sempre frequente e se opõe ainda mais nos pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas, que vos mesmos estáis vendo e que, de certo, alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal do Deus não se me opôs, nem esta manhã, ao sair de casa, nem quando vim aqui, ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo este processo, não se opôs uma só vez, nem a um ato, nem a palavra alguma. Qual suponho que seja a causa? Eu vou-la direi. Em verdade este meu caso pode ser um bem, e estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. E disso tenho uma grande prova, que, por muito menos, normalmente, o meu gênio se me teria oposto, se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Pássemos a considerar a questão em si mesma, de como há grande esperança de que isso seja um bem. Porque morrer é uma ou outra destas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e, para a alma, uma migração deste lugar para um outro. Se, de fato, não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que, se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho, e comparasse essa noite as outras noites e dias de sua vida e tivesse de dizer quantos dias e noites na sua vida havia vivido melhor, e mais docemente do que naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto, desse modo, todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e, se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Porque, se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diria que fazem justiça a Colá, Monus e Radamante, Eac e Triptulemo, e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso? Que preço não seriês capazes de pagar, para conversar com o Erfeu, Museu, Exíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim especialmente a conversação a Colá seria maravilhosa quando eu encontrasse Palamedes e Ajaxtelamonio, e qualquer um dos antigos, mortos por injusto julgamento. E não seria sem deleite, me parece, confrontar o meu com os seus casos e, o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com os de cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros, e acreditam ser sábios sem o ser. A que preço, ó juízes, não se consentiria em examinar aquele que guiou o grande exército à Troia, Ulisses, Sísifo, ou os incontáveis outros? Isso constituiria inefável felicidade. Com certeza aqueles de lá são mais felizes do que os de cá, mesmo porque, são imortais, se é que o que se diz é verdade. Mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte, e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante a vida, nem depois da morte, e que os deuses não se interessam do que a ele concerne. E que, por isso mesmo, o que hoje aconteceu, no que a mim concerne, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas deste mundo. Eis também a razão por que a divina voz não me dissuadiu, e por que, de minha parte, não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isto é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte, quando os meus filhinhos ficarem adultos, atormentai-os como eu os vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais de riquezas e de honrarias do que da verdade. E, se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E, se fizerdes isso, terei de vos o que é justo, eu e os meus filhos. É a hora de irmos. Eu para a morte, vos para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Sou, os deuses sabem.